Professor, bacharel em filosofia, psicanalista, não precisa dessa visão psicanalista do Guilherme Boulos pra falar um pouco também sobre esse Brasil, né? São Paulo não tá fora desse Brasil. E ativista político, escritor brasileiro, ele tem também uma pós-graduação, mestrado em psiquiatria, é isso? Psicanalista. Psicanalista, mas também tinha algo importante. Mas ninguém melhor do que o próprio Guilherme Boulos, que já está no Skype, já à disposição, muito pontual. Bom dia, Guilherme, é um prazer a sua participação. Aliás, tem alguns colegas aqui, essa a gente divide, né? Tem alguns que já estavam tietando. Aí a Alana falou assim, mas vamos de esquerda. Eu falei, qual é o problema você de ser esquerda? Aqui não tem problema você de esquerda, direita, o que você quiser. Mas estavam fazendo foto do vídeo, você esperando e tomando café. É um prazer tê-lo aqui, né? Nós temos como liderança do seu partido aqui o Raul Marcelo, também a vereadora Fernanda. Enfim, há uma atuação importante aqui na cidade. Como você, na penúltima eleição, o Raul Marcelo também foi pro segundo turno. Acabou sendo derrotado pelo ex-prefeito Crespo, que foi caçado. Foi um período muito tumultuado aqui na cidade de Sorocaba. E o teu nome vai a cada momento crescendo, né Guilherme? Na eleição nacional, na eleição agora municipal. E eu queria que você falasse um pouco, esquecemos de falar alguma coisa a mais sobre o seu currículo. Eu vi alguma coisa de mestrado em psiquiatria, é isso? Eu queria que você explicasse, contasse um pouco da tua história pro ouvinte aqui da região metropolitana de Sorocaba. Prazer, Francisco e Rosana. Prazer, bom dia. Bom dia Francisco, Kiko, bom dia Rosana. A todos os ouvintes do Jornal da Manhã de Sorocaba, uma satisfação estar aqui com vocês. Começar a semana batendo esse papo. Você, primeiro sobre o currículo. De fato, eu tenho meu mestrado em psiquiatria na Universidade de São Paulo. Fiz ele a partir das minhas pesquisas em psicanálise, que foi uma área que eu resolvi estudar depois da formação em filosofia. Atuo, sobretudo hoje, como professor, lecionando em escolas, universidades. Mas esse mestrado em psiquiatria hoje, vou te confessar, Kiko, tá me valendo muito. É isso que eu falei pra Rosana. Porque eu tô com a política brasileira. Hoje tem que ser pelo lado psi também. Não dá pra ser só na análise sociológica não, viu? Você sabe, ô Guilherme, que a gente tem aqui uma grande amiga falecida recentemente. E quando nós mudamos a Jovem Pan aqui pro Bandeiras Empresarial, a ANEP Psicanálise, que é uma escola de psicanálise, ela tá aqui do nosso lado. E a Alana tá concluindo o curso dela, eu parei um pouco, tô retomando agora em julho. Então eu fiz um ano também de estudos psicanalíticos. E realmente, se a gente for analisar, por isso que eu queria ver a tua opinião, né? Porque filosofia é a base de tudo, né? Eu fiz direito, mas ainda há tempo de fazer a filosofia. É muito encantador e é pra gente poder entender um pouco, né? A sociedade, o mundo, as pessoas. E eu fico aqui com a Rosana falando, como é que entendemos hoje o presidente Bolsonaro? Não é uma questão de esquerda ou direita aqui. É uma questão de uma análise fria, né? Você vê uma contra-informações, confusão em relação à vacina, ciúme do Dória. Enfim, quer dizer, é um pouco difícil a gente entender a política nesse momento no Brasil dividido, né? Então, por isso que essa análise e esse seu curso de psiquiatria, eles são importantes realmente, sem brincadeira nenhuma. Eu acho que você passa a ter uma noção importante de analisar o ser humano, né? Claro, a psiquiatria te permite, a psicanálise, sobretudo, ela te permite uma empatia. Ou seja, a capacidade de se colocar no lugar das outras pessoas, de entender como as outras pessoas pensam. Agora, no caso do Bolsonaro, eu acho que já é um quadro clínico mesmo, viu, Kiko? Porque se você pegar hoje quais são as características básicas da sociopatia, da psicopatia, você vai ver vários desses traços no Presidente da República. Lamentavelmente, não digo isso com prazer, não. Mas se você for ver, é o desprezo pela vida dos outros, é a incapacidade justamente de se colocar no lugar das outras pessoas, de sentir o sofrimento das outras pessoas. É um discurso descolado da realidade, sem qualquer apego à verdade, um discurso que beira o cinismo, de tanto que perde o lastro no real, perde o lastro na verdade. E, lamentavelmente, o Brasil está sendo levado a um abismo dirigido por ele. Eu acho que hoje há cada vez mais consciência na sociedade brasileira, há cada vez mais resistência na sociedade brasileira. Nós estamos chegando a meio milhão de mortos na maior crise da nossa geração. Esse é o maior morticínio no Brasil desde a colonização. É uma coisa dramática. Muita gente, imagino que tem ouvintes que estão nos acompanhando, perderam entes queridos. Eu conheço amigos, familiares, parentes, enfim, que perderam pessoas muito próximas. E é lamentável que o nosso país, com todo o potencial que tem, esteja jogado a própria sorte diante desse vírus com o Bolsonaro na presidência da República. Guilherme Boulos, eu acho assim, tão pouco inteligente, né? E é a campanha do presidente Bolsonaro, e aí não é questão, né? Era um contraponto a um governo Dilma, que foi muito inábil, né? Em administrar o Congresso, em fazer com que as coisas acontecessem. E de repente a sociedade passa, né? Com a divulgação da Lava Jato, que também não pegou o PSDB, não pegou outros partidos. Ela tinha um viés, né? E depois pega o principal personagem, né? Do Caça às Bruxas, e que mostra muito mais que tem uma intenção política, de ser político, de vaidade, do que ser um magistrado, né? Lamentavelmente, talvez se ele mantivesse naquela condição, né? E aí tudo isso se discutia, e quem tinha que decidir se estava fora do juízo adequado também ficou sentado em cima. Quando o presidente Bolsonaro começou a falar, e ser o inimigo dele próprio, é que as coisas parecem que se moveram no Senado. Ontem eu vi um artigo de um general que saiu há pouco, foi à reserva, no estado de São Paulo. Ele fala de uma atitude de golpe, né? Do que o Bolsonaro quer do exército e faz, né? Que seria o golpe. Por que esse medo, por que se tornou essa coisa de esquerda? A esquerda quer um estado gigante? O que que... As pessoas nem sabem o que é esquerda e direita. Estão fazendo um discurso tolo, né? É o que eu acho, assim, eu sou contra qualquer e o senhor como estudante, aliás, como professor de filosofia, formado pela USP em filosofia, sabe que toda virtude está no meio. Aristóteles está aí, se a gente for buscar Buda, então, mais anteriormente... Tudo que é radical, ou radical da esquerda ou da direita, é ruim, né? O bom é o diálogo, né? Você tem diferenças, democracia... Então, por que ter medo da esquerda? O que que aconteceu com essa divisão nacional? E por que que não se conseguiu resgatar a paz entre posições diferentes? Veja, Kiko, lamentavelmente, o debate público é feito no Brasil desde muito tempo, mas principalmente nos últimos anos, com essa coisa de fake news, de intolerância, ele é feito à base de caricaturas. Atualmente, aliás, ele é feito à base de memes. Então, você não busca compreender as posições, você reproduz preconceitos. A esquerda, eu me defino como uma pessoa de esquerda e com muito orgulho, porque, para mim, esquerda é quem está do lado do combate à desigualdade social. O maior problema, a maior chaga do nosso país é ser um país desigual. Veja você, eu estava vendo esses dias um dado de que o Brasil está voltando para o mapa da fome, de que tem 19 milhões de pessoas no nosso país com fome. E, aliás, eu imagino que isso não seja estranho para quem está em Sorocaba, ou não é para quem está em São Paulo, ou em qualquer cidade grande do nosso país, que a gente para num semáforo, vê uma criança, vê um idoso com uma plaquinha de papelão, implorando por alimento. Isso tem sido, lamentavelmente, cada vez mais marcante na nossa paisagem. Mas olha que loucura, nós voltamos ao mapa da fome, quase 20 milhões de pessoas sem ter o que comer, e nós somos os maiores exportadores de alimento do mundo. Não é possível que um país tão rico como o nosso tenha tanta gente que não tenha o mínimo para sobreviver. A luta da esquerda é a luta contra a desigualdade social. Não com o Estado inchado, que é essa caricatura que se faz, mas com o Estado cumprindo a sua função na sociedade. O papel do Estado não é ficar mantendo os privilégios que já existem. O papel do Estado é fazer investimento social, é geração de emprego, é geração de renda, é garantir um SUS de qualidade. Imagine hoje como a gente estaria, se a gente está no meio desse lodassal, na pandemia, com quase 500 mil mortos, imagine como a gente estaria sem o SUS, Kiko. Imagine se não fosse um serviço público de saúde, que é o que atendeu a enorme maioria dos brasileiros que tiveram Covid ou que tem outras doenças. Se a gente está nessa situação no Estado brasileiro, tanto atrás, imagine como a gente estaria sem educação pública, sem universidades públicas. Esse é o papel do Estado. E o que a gente tem visto, infelizmente, acontecer nos últimos anos, sobre essa linha de anti-esquerda e tal, vamos entregar tudo, privatiza tudo, acaba com o Estado, esse Estado está muito inchado, não sei o quê. O que a gente tem visto é um desmonte de direitos. Eles usam esse pretexto de ajuste fiscal, de ajustar as contas do Estado, para retirar direitos, para destruir serviços públicos. E não por acaso, nós estamos numa situação dramática, não só em relação à pandemia. Hoje a gente vive no Brasil, além da pandemia da Covid, uma pandemia de desemprego, uma pandemia de miséria. São quase 14 milhões de desempregados. É o maior número da série histórica, desde o IBGE, MED. E trazendo um pouco aqui para o Estado de São Paulo, a situação não é diferente. O desemprego no Estado de São Paulo, hoje, em média, é maior do que o desemprego nacional. A gente tem visto uma desindustrialização. A cada semana é uma empresa nova, é uma indústria nova, que vai embora do país e que vai embora aqui do Estado de São Paulo. Sorocaba é um polo importante, do ponto de vista industrial. também tem sofrido com isso. Esses dias eu estive em Campinas, no giro, na virada paulista, que é o giro que nós começamos a fazer pelo Estado de São Paulo, e vi isso também, o quanto tem tido perdas de emprego, perda de renda. Então, a luta da esquerda é uma luta por justiça social, é uma luta para um Estado que arrecade melhor, porque hoje o sistema tributário brasileiro poupa os super ricos e arrecada, sobretudo, de classe média e trabalhador dos mais pobres, e que gaste melhor, através de políticas sociais, de políticas públicas. Eu tenho uma amiga que mora em Barcelona, ela diz o seguinte, que ela adoraria um governo que tivesse a gestão financeira de direita e a gestão social de esquerda, né? Eu acho que seria o equilíbrio entre as coisas, mas eu lhe digo o seguinte, como de maneira concreta, nós temos um governo de muitos anos do PSDB, e aí a senhora poderia fazer uma análise, enquanto educador, sobre durante tantos anos as políticas de educação, de saúde, a gente poderia fazer uma análise do PSDB, são mais de 20 anos, e um mesmo governador durante muito tempo, que é o Geraldo Alckmin. Como é que o senhor analisa essas áreas e outras? O que o senhor começaria, como governador de São Paulo, a alterar? Vamos lá, Kiko. O Estado de São Paulo está há 30 anos com o mesmo grupo político no governo. É quase uma capitania hereditária. O Estado de São Paulo virou. É impressionante. E se você olhar o legado do PSDB nesses 30 anos, o que você, quem está ouvindo a gente, o que consegue lembrar de uma grande coisa que o PSDB fez em São Paulo em 30 anos? Sabe, o... Ah, o poupa-tempo é bom. O poupa-tempo foi bom. O poupa-tempo não foi bom? Se tinha um poupa-tempo. Poupa-tempo. Porque um governo que fica 30 anos e só consegue entregar um espaço para tirar documento, meu Deus do céu, estamos mal, né? O Estado de São Paulo tem tantas necessidades, tantas prioridades. O legado, se a gente for ver, aliás, para além do poupa-tempo que você mencionou, é um legado de escândalos. Teve máfia de merenda, máfia de metrô, máfia de rodoanel. O Estado de São Paulo está parado. Eu acho que já deu. Você tem hoje, Kiko, isso não sou apenas eu que estou dizendo. Você tem já uma saturação, um cansaço. Se você for ver, inclusive, as últimas pesquisas, o tamanho da rejeição do João Dória, o tamanho da rejeição do PSDB em São Paulo é tremenda. Todo mundo quer mudança. Aliás, na última pesquisa, que saiu há três semanas atrás, eu tive o orgulho de aparecer na primeira colocação para o governo do Estado, na pesquisa do Atlas, é o país, o que eu acho que expressa justamente esse descontentamento e esse desejo de mudança. Você perguntou quais seriam as principais mudanças, transformações que eu faria se for eleito governador de São Paulo. Até para não... Você não lembra que o Lula teve que fazer a carta, né? De repente, tem gente que pode ter medo do Guilherme Boulos. Eu acho que isso é importante esclarecer à população. Quem é você, a sua preparação, serenidade, enfim, o trato com a coisa pública. Eu acho que isso é uma oportunidade para a gente parar de desmistificar essa coisa de estar aqui, estar ali, esquerda, vermelho. Não, nós precisamos pensar numa política de crescimento para o Estado, de atendimento à população, de igualdade, mais justiça, é isso, né? Claro. Veja, eu acho que assim, primeiro eu vou falar da gestão da pandemia, porque eu acho que nós vamos enfrentar o Estado, no final de 2022 nós vamos estar, espero, já num cenário de pós-pandemia. E é um cenário de terra arrasada, porque teve um problema grave na gestão da pandemia aqui, que ela é apresentada para fora como se fosse um exemplo. A história se colocou como um bom gestor na pandemia. Agora, se a gente for olhar de perto, e quem está no Estado de São Paulo está vivenciando isso, não por acaso a rejeição dele é tão grande, ele disse que salvaria vidas, se colocou como pai da vacina. Aqui eu quero fazer um reparo de que a vacina não é propriedade de ninguém. Aliás, se a vacina fosse ser propriedade de ninguém, ela seria dos centenas de pesquisadores do Instituto Butantan, do SUS, que trabalharam dia e noite para a produção da vacina. O João Dória, como governador, deu as condições para isso. Muito bem. Agora, não ser negacionista deveria ser uma obrigação de qualquer gestor público, nem sequer um mérito. Agora, o mesmo João Dória atacou a pesquisa, cortou recursos da FAPESP, que é o principal instituto de pesquisa, queria privatizar o Instituto Butantan no primeiro ano de governo. Agora, o que é central nisso é que aqui em São Paulo se limitou a uma política de dizer fique em casa. É correto você conscientizar as pessoas em relação ao isolamento social no momento de pandemia, mas isso não é suficiente. Não adianta você dizer fique em casa e não dar as condições para as pessoas ficarem em casa. Todo lugar do mundo onde enfrentou bem a pandemia, você teve as medidas de isolamento, testagem em massa, monitoramento epidemiológico, isolamento social, mas você teve as medidas de apoio econômico que permitiram isolamento social. Então, o que nós vamos precisar fazer diante de um Estado devastado, não só pela Covid, mas pela crise econômica? Vai ser preciso ter apoio a pequenos comerciantes e microempresários, crédito, capital de giro. Nós temos uma onda de falências, de quebradeira, que também leva à perda de empregos no Estado. Vai ser preciso ter uma renda básica, um auxílio emergencial do Estado de São Paulo. São Paulo, Kiko, muita gente não sabe, mas tem um orçamento de 250 bilhões de reais. Só fica atrás do orçamento da União. O orçamento de São Paulo é comparável a alguns países, tão relevante que é. Não é possível que o Estado de São Paulo não possa pagar um auxílio emergencial, que tenha fome, que tenha gente revirando o lixo para comer no Estado mais rico da Federação. Vai ser preciso criar frentes de trabalho. Você tem a necessidade de obras de infraestrutura no Estado, de infraestrutura em transporte, no próprio complexo da saúde, em saneamento básico, crie frentes de trabalho. Ou seja, a primeira meta, um ponto que para mim é fundamental, é justamente a retomada da atividade econômica, do desenvolvimento econômico no Estado de São Paulo, que está paralisado. Mas isso precisa vir junto com o combate à desigualdade social. Isso precisa vir junto com o investimento em políticas públicas, com a redução do abismo social, com mapear as regiões do Estado, onde tem maior carência, e ter políticas sociais ativas, seja na área da geração de emprego e renda, seja na área da educação, e te digo aqui como alguém que durante o governo Alckmin, dei aula na Escola Pública Estadual no Estado de São Paulo e sei qual é a situação. Sei como o professor é desvalorizado, não por ouvir falar, por ter sentido na pele. Sei quais são as condições... Violência, né? É muito complicado. Não é só em São Paulo, aqui também. Tem escola que falta água. Tem escola que não tem água no banheiro. Então, você tem que ter políticas sociais ativas... O senhor acha que tem que ter autonomia? O diretor teria que ter alguma autonomia e recursos... O diretor teria que ter alguma autonomia e recursos da educação para uma manutenção básica que é essa? É possível ter essa autonomia? O diretor da escola... É completamente possível. Hoje você já tem um recurso que fica nas escolas para isso, só que esse recurso é muito pequeno, ele é insuficiente. Às vezes, precisa trocar uma lâmpada, tem que mandar uma requisição para a diretoria de ensino, não pode ser isso. Você tem que ter, com toda a transparência, para que seja bem gasto, mas você tem que ter uma autonomia para os serviços básicos da escola funcionária. Guilherme Boulos. Guilherme Boulos, que é do PSOL, pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo, foi candidato à presidência da República, foi o segundo colocado nesta última eleição para a Prefeitura de São Paulo, sendo derrotado pelo Bruno Covas. Eu vou tocar um assunto que eu acho extremamente importante, é que o senhor viveu, acho que quem tratou do tema foi, de uma maneira até deselegante, foi o deputado, o eterno candidato à prefeitura de São Paulo, o deputado, tá bom, entre as partes, esqueci o nome do deputado, do... O Celso Roussamano. O Celso Roussamano. Ele abordou, e todo mundo sabia, da questão da saúde do Bruno Covas, né? A gente, ele tinha já no ano anterior um câncer em metástase, ele disputou a eleição, acho que muito nobre disputar, mas acho que todo candidato também, tendo uma noção muito clara daquilo que ele pode enfrentar, eu acho muito complexo a disputa de uma eleição. O fato da pessoa ter câncer, curou, tá, limpa, beleza, perfeito, ela tem todo o direito de disputar uma eleição, mas no caso dele, era uma situação muito grave, e quando a gente não tem ninguém do lado que eventualmente estabeleça um ponto, aí eu pergunto, será que o eleitor, se tivesse o atual prefeito, o Ricardo, disputando com o Boulos, ele perderia a eleição, muito provavelmente, né? Se isso ficasse muito claro, como é que o senhor vê essa condição ética do lado de quem, do eleitor, do lado de quem disputa, é uma situação muito delicada, né? Quando você tem condição, ou então você se engana a si próprio, a gente sabe que na psicanálise também tem isso, a negação, né? Como tem negação da doença, negação da máscara, negação da vacina, né? Então, enfim. Como é que o senhor analisa essa situação que o senhor viveu, né? Da saúde já precária do Bruno Covas, o senhor, eu acho que nem abordou essa situação durante a campanha, mas estava claro isso, né? Mas as pessoas até têm dó, né? Votam pela dó, ai, coitado. Então, assim, como é que o senhor analisa essa condição? Deixa eu te dizer, Kiko. Primeiro, assim, nós não temos condição de julgar o que alguém que está num estado grave de saúde, mesmo sabendo que tem pouco tempo de vida, decide fazer com esse tempo de vida que tem. Eu acho que se o Bruno, mesmo sabendo da gravidade da doença dele, decidiu ser candidato, não cabe a mim julgar se ele deveria ou não fazê-lo. Inclusive, muita gente chegou para mim durante a campanha e disse, ah, você tem que falar disso, tem que tratar disso. E eu recusei, falei, olha, esse é o limite que eu não vou ultrapassar. Porque eu acho que campanha eleitoral não é vale tudo. Você não pode abrir mão de ética, você não pode abrir mão de princípio para querer ganhar uma eleição a qualquer custo. E não fiz, e não tratei disso, nem no primeiro, nem no segundo turno da eleição, em respeito, em respeito a ele, em respeito aos familiares dele, em respeito às pessoas que sofrem da mesma doença. Sabe onde eu acho que faltou ética aí? Foi justamente em não ter tido uma transparência, primeiro, do lado da campanha dele, em relação ao Estado de Saúde, mas, sobretudo, na indicação do vice. O Ricardo Nunes, Kiko, e isso eu falei na campanha, e era minha obrigação falar, sobretudo no segundo turno, é uma pessoa sobre quem pairam várias suspeitas. São Paulo hoje não sabe o prefeito que tem, muitas suspeitas. São Paulo vai ter um prefeito por três anos e meio, que a população, se você perguntar hoje em São Paulo, Paraná, Rui, perguntar se você sabe quem é o prefeito de São Paulo, 95% vai te dizer que não. E nós tentamos alertar sobre isso. E, olha, é preciso dizer a verdade aqui. Sei que são questões de bastidores, mas precisam ser ditas. Quem intubou esse candidato a vice no Bruno, foi o Dória. Foi o Dória, né? Foi o Dória, foi a indicação do Dória, a partir de um acordo do Dória com o MDB, para que o MDB apoiasse o Dória no ano que vem, a presidência da República. Foi isso que aconteceu. E é uma pessoa sobre quem pairam várias suspeitas. Nós vamos seguir fazendo a oposição, esse enfrentamento, a denúncia, exigindo transparência aqui na cidade de São Paulo, mas, lamentavelmente, esse foi o resultado da eleição de 2020. O PSOL, o Guilherme Boulos, tem gente suficiente para preencher o governo ou vai buscar os próprios quadros do governo numa situação de êxito, numa eleição para o governo do estado de São Paulo? Kiko, ninguém governa sozinho. Ainda mais um estado tão relevante como São Paulo, com a população que tem, com o PIB que tem, com o orçamento que tem. Eu já tinha dito isso mesmo aqui na candidatura à prefeitura da capital, que iria buscar quadros técnicos também. O governo, óbvio que você faz também com partidários, com quem tem a mesma visão política que você, com quem vai poder levar o projeto que foi eleito nas urnas a cabo, mas você faz também com figuras que têm, inclusive, experiência de gestão e conhecimento acadêmico em várias áreas. Eu me cerquei de muita gente boa, Kiko, já nos últimos anos, desde a candidatura à presidência da República, mas também aqui na capital. E agora, já para o debate estadual em São Paulo, nós estamos montando um time, uma equipe, para pensar programa para São Paulo, porque esse é um outro tema. Não é só o PSDB, senão parece que é uma briga de torcida. Sim. É o estado que está sem projeto, é o estado que está sem rumo. Quer dizer, quem consegue pensar o futuro do estado de São Paulo nos próximos 10 anos, do jeito que está, é pensar igual a hoje, porque não tem uma meta, não tem uma estratégia, não tem um planejamento. É um estado sem projeto. Então, nós precisamos pensar um projeto, um rumo para o estado de São Paulo. E eu tenho feito esse diálogo, junto com vários especialistas, estudiosos de diferentes áreas, gente que vem da área do transporte público, da segurança pública, gente que pensa habitação e urbanismo, gente que pensa saneamento básico e recursos hídricos, gente que pensa política de desenvolvimento econômico e social, pessoas que já atuaram, seja na área de assistência social, de saúde pública, de educação pública, de cultura. Eu estou juntando uma equipe muito boa para começar, desde já, a pensar um projeto para o estado de São Paulo. E, naturalmente, se os paulistas assim decidirem e nós chegarmos ao governo de São Paulo nas eleições do fim do ano que vem, isso também já é a base de uma equipe de governo. Guilherme Boulos, tem muito funcionário público, especialmente da área de educação, muito aposentado, muito revoltado com o valor de descontos e da reforma. Eu também adoro cachorro. Hoje nós vimos na tua campanha aí, com os seus cachorros, gatinhos. Acontece o seguinte, todo dia de manhã, eu muitas vezes faço entrevista nesse horário, a Luna, que é a minha cachorrinha, ela invade, literalmente, a entrevista, porque sempre passa o pessoal com cachorro na rua e aí ela não se segura. Aí para, não tem jeito. A questão é o seguinte, você pretende fazer uma reanálise, porque há muitos aposentados, o do governo do estado de São Paulo, que com a alíquota a ser paga aumentada, ficaram numa situação complicadíssima. Muitos deles, inclusive, professores e todos, é o que você paga de remédio hoje, é uma coisa maluca. Então, o aumento do desconto para a contribuição para o funcionalismo público ficou muito complexa dentro do estado de São Paulo. E tanto os impostos, aliás, a carta branca que a Assembleia deu ao governador para poder mover aí os impostos, realmente ficou uma coisa muito complicada, sem grandes discussões, goela abaixo no momento de pandemia, um trato muito por isso, dessa rejeição enorme que a gente vai vendo do João Dória, né? Embora tenha acertos também, né? Claro, sim. Tem os acertos, mas até que nesse tema de se opor ao negacionismo e tal, foi uma referência importante. Mas isso não basta para governar 40 milhões de pessoas, o estado mais importante do Brasil. Você sabe, eu vejo com muita perplexidade o tipo de demonização que se faz de servidor público, funcionalismo público. Se construiu, foi se construindo uma imagem, inclusive em parte da mídia, mas os governos do PSDB aqui em São Paulo contribuíram muito para construir essa imagem, de que servidor público é um problema. Servidor público é parasita, servidor público não quer trabalhar, servidor público é cheio de privilégios, servidor público ganha demais. Pera lá, vá ver o salário de um professor categoria O, vá ver o salário de um auxiliar de enfermagem, de um enfermeiro, ou mesmo de um médico na saúde pública estadual, vá ver o salário de um assistente social no estado de São Paulo que está fazendo um trabalho com o pé no barro nas comunidades. Uma coisa é você falar da cúpula, que aí sim você tem privilégio na alta cúpula dos servidores. E esses privilégios não foram mexidos por lobbies quando se fez reformas. Agora, criar a ideia de que o servidor público é privilegiado em si é uma ideia falsa. Servidores públicos são quem estão na ponta, buscando garantir o papel do Estado, direitos sociais. Alguém acha, a história de, ah, tem servidor demais, né, está ganhando, mas alguém acha que tem médico demais quando vai para um posto de saúde, que tem enfermeira demais, que tem professor demais, que tem creche demais. Não, tem de menos, tem serviço público de menos em São Paulo, no Brasil. Basta você olhar, inclusive, o padrão comparativo com o percentual de servidores em relação à população economicamente ativa em outros países. Então, a minha proposta é valorização do serviço público e dos servidores públicos. Chega dessa ideia de demonizar, mas temos que valorizar essas pessoas. um governador, ele tem que se comportar não como chefão, como patrão, ele tem que se comportar como técnico de um time. E você consegue dirigir bem um time, você pode ter até um bom técnico, mas você não dirige bem um time se o time não está motivado. Então, o time de servidores públicos do Estado tem que estar motivado. Isso significa valorização, plano de carreira, reajuste salarial, tem várias áreas de serviço público que a inflação já corroeu o salário e não reajusta nem o que a inflação come. Isso significa uma aposentadoria decente para que a pessoa tenha a tranquilidade de trabalhar e depois poder descansar com a sua família. Então, é isso que eu defendo para o serviço público paulista. Guilherme Boulos, o seguinte, o seu pai estudou aqui na PUC, fez medicina em Sorocaba? Estão dizendo que você quase nasceu aqui, que daí você ia ser batizado pela Yara Bernardi do PT aqui em Sorocaba. De fato, meu pai, meu pai, Marcos Boulos, é infectologista, professor hoje da USP, foi diretor do Hospital das Clínicas de São Paulo, mas se formou em Sorocaba e não só ele, minha irmã, que é médica também, também se formou na PUC de Sorocaba em medicina. Pois o único pessoal é você? O único da esquerda, da cada banda da esquerda é você no partido ou não? Ah, todo mundo ali é, todo mundo tem um pouquinho ali. Eu sou quem tem uma atuação mais militante. Entendi. Enfim, de político partidário. Para a gente encerrar aqui, olha, o Márcio Ferreira está perguntando no Face, eu não estou conseguindo acompanhar porque eu estou prestando atenção no que você está falando, olha. O Kiko pergunta para o Boulos se ele acha ruim ele sair e Haddad e o Márcio França teoricamente na mesma frente. Em especial, o que ele acha do não apoio do PT a ele e ao PSOL? Olha, Kiko, eu estou convencido que o caminho para a gente derrotar a máquina do PSDB, porque eles fizeram, eles são igual um povo, está cheio de tentáculos no Estado de São Paulo. Em 30 anos, eles aparelharam o Estado e quando chega na época da eleição, eles transformam isso numa máquina eleitoral. Para derrotar a máquina do PSDB, vai ser preciso ter unidade do campo progressista. Eu tenho buscado trabalhar muito por isso, tenho dialogado com uma série de partidos, com o próprio PT, mas também com o PC do B, com o PDT, com o PSB, com a rede, com os partidos que compõem o campo progressista, a oposição a Bolsonaro em nível federal e também a oposição a Odória aqui no Estado de São Paulo, para que a gente encontre uma alternativa comum, uma alternativa baseada num projeto, num debate do Estado e uma alternativa que também considere as alianças que estão sendo construídas nos outros palanques estaduais e em nível nacional, porque essa é uma eleição casada, essa é uma eleição estadual, mas também nacional. Eu espero que a gente tenha responsabilidade, maturidade, que projetos pessoais, vaidades, não sejam colocados em primeiro plano em relação ao objetivo da gente derrotar Bolsonaro em nível nacional e derrotar o Dória e o PSDB aqui em São Paulo e apresentar, mais do que derrotá-los, apresentar um projeto alternativo, apresentar o que nós queremos, ou seja, um projeto de retomada do desenvolvimento econômico com emprego e renda, um projeto de justiça social com combate à desigualdade e um projeto de investimento no futuro do nosso estado e do nosso país. Guilherme Boulos, pré-candidato ao governo do estado de São Paulo pelo PSOL, professor, bacharel em filosofia, tem também um mestrado em psicanalista, ativista político e tem um mestrado em psiquiatria. Obrigado pela tua participação, que você aí tenha um, dois minutos, que você queira encerrar a sua fala e a Jovem Pan está sempre aberta a você e a todos aqueles que têm expressão no estado e que passam, quer dizer, a gente está muito acostumado do candidato vir. Aconteceu isso, lamentavelmente, e nós tentamos muito contato com o candidato João Dória, enquanto o candidato ele falou, participou, tudo bem que nós temos coletivo em São Paulo, tem toda hora, mas eventualmente a gente faz o Skype, hoje é uma grande realidade, o rádio virou TV também, mas a gente perde esse contato, então a gente lamenta que quando se chega, a gente sabe que a agenda é muito mais complicada, mas de vez em quando sempre é possível a gente poder estar conversando, estar falando e aproximando Sorocaba, as perguntas de Sorocaba, a nossa realidade aos candidatos ao governo do estado de São Paulo. Prazer falar com você e fique à vontade, obviamente, para as suas despedidas. Obrigado, Kiko, prazer, uma satisfação enorme começar a segunda-feira aqui nesse nosso bate-papo, saudar toda a população de Sorocaba, da região, eu devo ir para aí em breve, nós começamos a virada paulista, que é esse giro pelo estado de São Paulo, eu estive em Campinas, região, vou estar no Alto Tietê essa semana, no Vale do Paraíba, na próxima, e estamos programando ir aí para Sorocaba para poder conhecer mais de perto a realidade. Eu acho que é desse jeito que se precisa fazer política com P maiúsculo, não é chegar a querer ser professor de Deus, dizer tudo o que tem que ser feito, você tem que ter a capacidade de ouvir as pessoas, de dialogar com as pessoas, de reconstruir pontes no momento em que a política está marcada por tanta intolerância, sem perder o seu lado, sem perder o seu projeto, a sua visão de mundo, porque política, Kiko, tem que ser, tem que voltar a ser cada vez mais realização de sonho, realização de ideal, e não um plano de carreira apenas, as pessoas ali querendo um lugar ao sol. Então, agradeço muito o espaço da gente ter podido ter essa conversa boa, com espaço para aprofundar, ver as ideias, desejo uma excelente semana para você, para toda a equipe e para todo mundo que está acompanhando a gente. Um abraço.